Oh Aleluia Tu és o Deus que jamais falhou Tu és o Deus que não pode mentir Tu cumpriste as Tuas promessas Na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó E eu sei que o Senhor cumprirá também As Tuas promessas na minha vida Eu sei que os Teus olhos estão em mim, Senhor Oh Aleluia Sei que os Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Eu sei que os Teus olhos estão em mim, Senhor Sei que os Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Ele é Deus de perto Ele é Deus de perto És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Eu sei Sim, eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Levante as suas mãos Ele é clare Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível Acontecer Vai se cumprir Creia Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Eu sei quem luta por mim Eu sei quem luta por mim Eu sei quem luta por mim Deus que não é homem pra mentir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Diga a Ele Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir que nele esperam, todas as palavras que Deus disse se cumpriram, e assim será na tua vida meu querido, mas quem sabe você não está vendo, na verdade você não precisa ver, o que você precisa é crer, porque ele fará, toda promessa passa pelo teste do tempo, ele está provando o teu coração, ele está forjando o teu caráter, para que você desfrute da plenitude, da bênção do Senhor, saia do lugar que limita a tua visão, olhe para o céu, levante as suas mãos e cante Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, Obrigado Senhor, obrigado pela minha fidelidade Deus de terço a 2020 O que é isso?